E o homem teve uma caminhonete arrombada pelos bandidos e teve vários objetos furtados. O Rogério Dutra do Nascimento esteve aqui na Delegacia Central registrando o boletim de ocorrência. A caminhonete dele foi roubada, mas recuperada mais tarde porque tinha um rastreador. Agora levaram coisas importantes de você, né Rogério? É assim, levaram dois talões de cheque, cujo um do Banco do Bradesco, né, com duas folhas começadas, se eu não me lembro, duas ou três, um do Banco Itaú com quatro folhas começadas, outro do Banco do Bradesco já quase no final, levaram boletos, levaram importâncias em cheque de terceiro, levaram dinheiro em espécie. Como é que foi a ação? Então, eu desci para ir para o consultório, né, né, desci, travei a caminhonete, acho que travei, né, mas como eles estão tendo uns aparelhos aí que a gente nem sabe como é que funciona. É o tal do Chapolin? Chapolin, né, o meu funcionário desceu para poder pegar a encomenda, a caminhonete estava aberta. Telefone para contato, Rogério? Os meus telefones para contato são o 99419191 e o 99229001. Qualquer informação, ligue para ele, tá?